E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo Então pessoal, como você já sabe, está rolando o Conquiste o Trono, o novo evento da Playstation Que vai nos presentear aí com vários avatares e temas exclusivos, né? Felicidade! O nosso objetivo é jogar e ganhar troféus, ok? A primeira fase está em 80% Eu falei uma palavra errada Na primeira fase nós iremos ganhar dois avatares exclusivos da PSN Segunda fase, cinco avatares exclusivos da PSN E na terceira fase Um milhão de reais Nós ganharemos três avatares exclusivos e mais um tema dinâmico do PS4, ok? Mas está rolando um joguinho dentro do evento Encontre as referências escondidas Convidamos a comunidade da Playstation para completar uma série de objetivos em uma missão para derrubar o rei Para conquistar o trono, você tem que jogar, ganhar troféus e compartilhar os destaques do seu jogo Para ajudar a comunidade a chegar à Torre do Rei e entrar nos aposentos reais Então vamos clicar aqui em encontre as referências Você encontrou todas as referências a jogos de Playstation no anúncio mais recente? Assista agora e encontre o máximo de referência que conseguir para ganhar os prêmios, ok? Divirta-se procurando os easter eggs Você vai encontrar mais de 30 segredos escondidos nesse vídeo Tente encontrar um para ganhar um código que te dará direito a um avatar exclusivo Te desafiamos a encontrar todos Então pessoal, nós vamos assistir um vídeo E nesse vídeo vai ter imagens referentes a jogos Da Playstation Você tem que pausar o vídeo e clicar nessa imagem Bora lá? Bora! Bora ver como funciona Vamos clicar aqui, ó Esses aqui são os easter eggs escondidos, ok? São 34 do todo Então vamos começar a reproduzir o vídeo Opa! Será que aqui é um? Um mural de Kratos e Ateus Bom Clicamos em um, vamos continuar E esse aqui é um bacana E esse? Também Olha Então pessoal, já deu para ter uma ideia de como funciona Você vai assistir no vídeo E se você ver alguma coisa interessante Você clica E aí vai aparecer o que aquilo significa Vou clicar em algo que talvez não seja nada Vamos ver esse X Viu? Não é nada Então assim funciona Você vai assistindo e clicando em objetos interessantes durante o vídeo, ok? Vamos ver o que eu consegui aqui Olha só Eu consegui encontrar três de todos eles, tá vendo? É só você ir assistindo o vídeo E clicar em objetos interessantes Aqui, pegue sua recompensa Vamos ver Olha só Ele me deu um código para download Vamos ver Aí eu venho aqui em resgatar código E vou colar o meu código Vamos lá Seguinte Esse código contém um item Deseja resgatá-lo? Claro Concluation Então vamos ver o que a gente ganhou Vamos clicar aqui na foto Vamos descer aqui até o avatar Então pessoal Eu ganhei esse avatar do Kratos Que eu não tinha Esse aqui da Playstation Esse desse homem de lata E esse aqui do Little Big Planet O bonequinho de pano, ok pessoal? Então não deixe de aproveitar pessoal Vá lá, já resgate os seus prêmios, ok? Eu vou deixar o link na descrição Se você gostou desse vídeo Dá um joinha Compartilhe e se inscreva no canal Playstation De todo o povo brasileiro